Olá Bernat, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um lançamento que chegou aqui já tem mais ou menos um mês e eu tava ansiosa pra trazer pra vocês, tá? Já lavei meu cabelo não sei quantas vezes com este produto maravilhoso mas eu tô esperando o momento certo pra vir gravar pra vocês, pra gente falar um pouquinho sobre ele, tá? Como eu entrei aí nesse projeto Rapunzel, então eu comecei a usar muitas coisas, inclusive suprimento capilar e tava louca esperando chegar o lançamento dessa empresa maravilhosa que de vez em quando manda lançamento aí pra Lili que é a ProRoll. Mas antes disso, vamos lá. Já deu like nesse vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou a estabilha sineta Querem saber o que acontece antes de chegar aqui no canal? Me segue no meu Insta que é o Lili.bonita Lá eu faço relis, lá eu faço post de cremes que eu compro, lá eu faço stories com o meu dia a dia com as minhas maluquias Tem algumas vezes eu posto alguns TikToks pra vocês, tá? Pra vocês darem risada, então segue lá o Lili.bonita E vamos lá falar desse produto maravilhoso que é o lançamento da ProRoll E você já deve ter visto em vários Instagram de vários influenciadores, né? O novo Foice Hair Além do suplimento Foice Hair, temos kit Foice Hair para crescimento Que contém tônico, shampoo e máscara. Poderiam fazer o condicionador também, né? Mas, gente, isso aqui é uma maravilha. E aonde vocês encontram esses produtos? Ou com o representante da ProRoll ou no próprio site da ProRoll profissional, tá? Gente, eu amo os produtos da ProRoll e eu sempre recebo o lançamento deles Então eu tava louca para que chegasse logo em casa esta belezura, porque eu queria testar Maravilhoso! O cheirinho, a maciez que ele dá no cabelo Hum, é sensacional, tá? É, eu vou ler aqui Vem os três bonitinhos e mais esse encarte lindo que eles mandaram, tá? E além do kit de shampoo, máscara e tônico, também tem o suprimento Foice Hair Que você pode aí, é, intercalar com eles e fazer o Projeto Rapunzel usando esses produtos Que o resultado é excelente É, eu vou ler aqui para vocês A linha Foice Hair, crescimento acelerado e é composta por três produtos Shampoo, fortificante, máscara, fortificante e tônico, fortificante Com o inovador óleo de patuar, azeite da Amazônia, o óleo de rícino A linha oferece um crescimento acelerado e muito mais brilho e proteção contra os radicais livres Todos eles são formulados com vitamina B3, B5, B6, vitamina C e vitamina E Que estimulam e garante o fortalecimento dos cabelos Além de prevenir a queda, tratando de forma específica o couro cabeludo Na sua composição, também contamos com o extrato de aloe vera Que é a nossa babosa, tá? Que vai aí estimular a produção de colágeno no interior dos fios Fala aqui os benefícios que esse kit traz para os cabelos Que é o crescimento comprovado em 30 dias 45% menos queda e quebra do cabelo 60% mais de força para os fios O aumento imediato da resistência e maleabilidade dos fios Hidratação e realce do bilho capilar Foice Hair Bom, ele vem composto por shampoo fortificante Eu lavei o meu cabelo com shampoo Vai aparecer aqui no vídeo aqui para vocês, tá? Que é esse aqui É um shampoo bem cremoso Apesar de ser transparente Mas é um shampoo bem cremoso e cheiroso, gente E é aquele shampoo que não deixa o cabelo muito... Sabe? Daquele jeito Então eu lavei o meu cabelo duas vezes com esse shampoo Massageando o couro cabeludo Sem passar a unha É massageando Tirei todo o excesso de shampoo Enxaguei o cabelo Bem direitinho, tá? Ele é o shampoo fortificante Reduz a queda Auxilando o crescimento Ele contém 500ml E em seguida Tirei o excesso de água do cabelo E vim com a máscara Teve uma hora que eu fiz assim Porque eu pensei que ela era efeito teia Mas não é Eu estou muito acostumada com máscara efeito teia Tá? Então, tomei uma zero Passei a máscara em todo o cabelo Mexa, mexa Iluvando bastante Passei também na raiz E fui puxando para as pontas Massageando bastante E deixei agir aproximadamente 3 minutos no banho Da última vez que eu usei agora Eu deixei 5 minutos Tá? Deixa eu ver aqui O que eles falam O tempo de ação É de 5 minutos Enxágua totalmente O produto Tá? Tira totalmente O produto dos fios Tirei a Tirei toda a máscara E tudo E não usei Condicionador Nas minhas duas lavagens Eu não usei condicionador Só mesmo o shampoo E a máscara E a máscara E em seguida Eu vim com o tônico fortificante Gente, esse tônico Eu não sei dizer a vocês Deixa eu ver aqui na ficha dele Bom, esse tônico Eu não sei dizer a vocês Se ele é também Um protetor térmico Tá? Então Eu passei o tônico Barrufano Na raiz Fiz a massagem Desse jeitinho aqui Né? E Deixei Mais ou menos Agir Uns 10 minutinhos E vim com um levin Passei no cabelo E finalizei o meu cabelo Com A escova rodativa E coloquei na touca E o resultado Olha o brilho Desse cabelo Tá bem brilhoso Bem soltinho Bem maleável Com brilho sensacional E Bem Nutrido Dei uma nutrição Maravilhosa Eu não estou sentindo O cabelo ressecado Eu amei este produto Tá? Este produto Vocês podem usar Em toda lavagem Ou duas vezes na semana Dependendo aí Como é que vocês fazem É O seu Ritual Como ele é um kit Para crescimento Eu aconselho vocês Usarem Junto Então vocês podem usar Uma vez na semana Né? Se preferir Ou duas vezes na semana Se preferir Vocês que vão falar Como é que vocês vão usar Este produto Eu estou usando ele Uma vez na semana O kit Junto Para me dar um resultado Melhor O que foi que eu achei Nesse período Que eu vim Comecei a usar ele Diminuiu Bastante A quebra E a queda Do cabelo Tá? Estava com uma pequena Queda assim Todo o cabelo cai Tá gente? Todo o cabelo cai E a gente percebe Quando o cabelo Realmente tá caindo Por alguma coisa Que a gente fez Eu tava com uma pequena queda Como vocês sabem Há três meses atrás Eu tentei fazer uma luz No meu cabelo E danificou bastante Os meus fios Então só quem me acompanha No Instagram Sabe que eu fiz as luzes Puxei Pequenas luzes Na toca E fiz E não deu certo Né? Então isso Isso Fragilizou Bastante Os meus fios E esse kit Me ajudou Bastante aí A deixar o cabelo Um pouco mais saudável E mais maleável Então Minha queda Diminuiu Bastante Diminuiu Né? E a quebra Também Fora o brilho E a maciez Que ele tá dando Nos fios É sensacional Eu não vou falar a vocês Que o cabelo lá Já cresceu Porque não cresceu Eu tirei uma foto Quando eu comecei A usar o kit Pra comparar Daqui Um mês Né? Depois que eu terminar O tratamento Então daqui a um mês Eu vou voltar com vocês Pra dizer a vocês O que foi que eu achei Se o cabelo realmente cresceu Se o cabelo não cresceu Mas de antemão Esse kit É maravilhoso E junto Com o tônico Mas o suprimento Seus cabelos vão crescer Saudáveis Fortes E com brilho Sensacional Tá aqui a diquinha Pra vocês Foice hair Da ProHall Eu tava doida Pra trazer Essa linha Pra vocês aí Tá? Pra testar E eu tô Amando Onde é que vocês encontram Como eu falei a vocês Pelo site da ProHall Ou por representante Da ProHall Pra quem mora aqui em Salvador E quer adquirir Esse kit da Foice Hair Ou qualquer outro produto Da ProHall Segue aqui Esse insta Que é o do Duzentos e cinquenta reais Então vão lá Na Lai Cosmetics Que tem Esse kit da Foice Hair E outros produtos da Foice Hair No precinho Maravilhoso Isso pra quem é de Salvador Pra quem é da Bahia Outros estados Vocês aí Encontram Com representantes Ou Pelo site Da ProHall Então isso aí meus amores Mais um Uma dica pra vocês Mais um vídeo Se gostou Dê like aí Ative esta sineta Se inscreva no canal Deixa aqui no seu comentário Se vocês já estão usando O kit da Foice Hair Que eu quero saber De vocês E até o próximo vídeo Beijo, beijinho Fico com Deus Bye Que eu fui